No Beira-Rio Internacional e Atlético Mineiro, D'Alessandro passou em profundidade pra Kleber. Ele cruzou e Edu abriu o placar. Inter 1, Atlético Mineiro 0. Bola na área do Atlético, Kleber furou e D'Alessandro chutou pra fazer mais um pro time gaúcho. Inter 2 a 0. Mais uma vez Kleber, ele lançou pra Edu de cabeça fazer o terceiro do Inter. Placar final, Inter 3, Atlético Mineiro 0. Esse foi um jogo adiado do primeiro turno e Corinthians e Santos abriram a...